Beleza, pessoal? Tudo tranquilo por aí? Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse MacBook Pro de 2011. Aqui no canal eu gosto de compartilhar com vocês coisas que fazem parte da minha jornada como músico independente. E eu estou utilizando esse MacBook pra fazer as minhas produções, pra gravar as minhas músicas, aqui pro Projeto Passos. Eu vou abrir aqui pra vocês a tampa, falar um pouquinho desse MacBook, das configurações dele. Acredito que uma das principais perguntas é se esse Mac suporta um projeto com vários tracks, um projeto com vários instrumentos virtuais abertos. Então eu vou mostrar isso pra vocês também. Já dá pra ver aqui que uma das coisas legais desse Mac é esse teclado iluminado. Isso é muito bom pra trabalhar à noite. Eu sei que os Macs mais novos já não vêm mais com essa iluminação, e por alguma razão que eu não sei. Mas assim, no dia a dia isso aqui faz muita diferença. Ajuda bastante. Acho que é um grande diferencial dessa versão de 2011 e outras versões que tem essa iluminação no teclado. Eu vou fazer uma gravação de tela, mas antes eu quero adiantar algumas coisas pra vocês. Ele tem o i5 e tá com 8GB de memória RAM. A principal upgrade que eu fiz nele foi a substituição de um HD pra um SSD. Isso é fundamental aí pra não ter problema. Esse é um upgrade recomendado pra qualquer tipo de notebook. É importante também pra quem trabalha com produção musical. Pra quem curte mais detalhes, um outro detalhe legal é que ele ilumina aqui no logo da Apple. Toda vez que liga a tela ou que levanta a tampa, o logo ele acende também. Pessoal, a imagem que vocês estão vendo agora é a forma como eu uso o Mac no dia a dia. Esse Mac tem duas entradas USB, apenas. Uma delas eu uso a minha placa de som, minha placa de áudio, da M-Audio. E uso na outra entrada USB, esse mini controlador MIDI da MW, o Mini 32P. Inclusive eu tenho um review aqui no canal. Caso alguém tenha interesse, curiosidade sobre ele, vou deixar no card aí pra vocês assistirem. Então, se eu estou usando esse controlador e a minha placa de áudio, eu não consigo, por exemplo, colocar um mouse externo. Às vezes pra editar áudio eu não gosto de usar o trackpad do Mac. É mais tranquilo, é mais prático usar o mouse. Aí eu tenho que desligar o controlador e colocar o mouse no lugar dele. Tá, isso é um detalhe. Mas que pode incomodar alguns ou não, né? Pessoal, agora eu vou gravar a tela e vou mostrar primeiro aqui pra vocês as configurações desse Mac. Então esse é um Macbook Pro, com tela de 13 polegadas de 2011. Processador 2,3 GHz, Intel Core i5. Ele tá com 8 GB de RAM DDR3. A placa de vídeo dele é integrada. Essa é essa Intel. Eu sei que tem outro Mac de 2011 que a placa de vídeo é dedicada, mas essa daqui é integrada. Ele tá com um Mojave. Por padrão, esse Mac, ele suporta o MacOS High Sierra. Só que eu tive alguns problemas com o High Sierra. Vou dar um exemplo. Quando eu tentava instalar alguns plugins, às vezes é normal aparecer uma tela perguntando se você realmente quer abrir, quer fazer a instalação nesse plugin. Como se o sistema não reconhecesse se aquilo era seguro ou não. Tudo bem. Só que às vezes, mesmo permitindo, autorizando a instalação, eu não conseguia fazer. Aí tinha que entrar aqui, em Preferências do Sistema. Entrar em Privacidade. Segurança e Privacidade. E aparece aqui, ó. Permitir apps transferidos de. Aí tem um botão aqui que libera, mas às vezes mesmo, clicando nesse botão, não liberava. Então, eu acabei optando por fazer a instalação no Mojave. Tem um canal aqui no YouTube do Gabriel de Pinho que ele ensina a instalar o Mojave nessas versões que a princípio não suportaria. Agora, eu não tenho tanto problema com essa questão da permissão para instalar os plugins. E também aqui no Mojave eu consigo usar esse tema escuro. No HiCR só dá para usar aquele tema mais claro, padrão do Mac. Então, a minha sugestão é que caso você esteja utilizando um Mac parecido com esse, que você instale ao menos o Mojave para não ter problema. Inclusive, alguns programas, alguns apps da Apple já não funcionam mais no HiCR. Essa é uma outra questão também. Agora, eu vou abrir aqui o FL Studio para mostrar. Vou carregar uma música demo que vem junto com o programa para mostrar se a máquina aguenta reproduzir várias tracks MIDI, vários instrumentos virtuais. Aqui em Demo Songs, eu vou abrir essa música aqui da Ana Mia, que é uma das mais recentes. No FL Studio, toda vez que há uma atualização grande, eles colocam uma nova música, uma nova demo, para que a gente consiga ver como foi construída a música. Isso é bem legal nesse programa. Então, eu estou usando o FL Studio para poder mostrar aqui para vocês o funcionamento, o quanto que a máquina suporta de uma música completa produzida 100%. Inclusive, ela já está masterizada. Eu não vou deixar com o som para não ter problema com direitos autorais, tá? Eu não quero tomar um strike. Mas eu quero que vocês observem essa barra aqui em cima, onde está o número 5. Conforme a música vai tocando, essa barra vai aumentando. E é a partir dela que a gente vai ver se a máquina vai suportar o projeto. Vou baixar o volume e vou dar play aqui. Agora está 9, 10, 19. O importante é observar que quando chegar nessa parte que está mais preenchida, que tem mais instrumentos musicais, mais instrumentos virtuais, para ver se ele vai se suportar principalmente nessa parte aqui. Agora está com 33, 39. Vou avançar um pouquinho. Subiu para 56. E consigo ver aqui quais são os plugins, quais são os instrumentos virtuais que estão pesando mais nessa máquina. Mas por enquanto está tranquilo. Quando ela entrar nessa parte aqui, vai entrar mais esses dois instrumentos. Vamos ver. 70%. 76. Talvez dê para escutar no áudio que o cooler do Macbook acionou. Mas isso é uma característica da máquina. Toda vez que está exigindo muito processamento, esse cooler ele liga. Mas não me incomoda muito. Pelo menos não me incomoda. Agora entrou numa nova sessão na música. Baixou um pouco. 50, 49. Então dá para perceber que suporta bem legal. Eu vou abrir aqui o mixer. A gente aqui tem 44 tracks. 44 faixas. Nem todas estão sendo usadas no momento. Mas esse projeto no total foi criado com 44. Isso é um número bem grande. Por exemplo, aqui no projeto Pássaros, como é música instrumental, eu não uso voz. Às vezes eu uso voz para preencher a track, para preencher a música. Não como algo principal na música. Então eu não uso tantas tracks. Eu não passo de 30. A única situação que eu percebi que pesou a máquina mesmo foi quando eu tinha, por exemplo, 5 instrumentos virtuais e eu fui gravar áudio com esses 5 instrumentos virtuais abertos. Aqui, por exemplo, deixa eu mostrar. Tudo isso aqui é mídia. Isso aqui não foi... Aqui no centro, isso aqui não foi convertido a áudio. Então, numa situação que você já terminou de compor um instrumento, por exemplo, aqui a gente tem o bass. Se eu já finalizei o bass, se eu já curti ele, então eu posso transformar esse mídia em áudio. Toda vez que eu faço isso, eu vou aliviando cada vez mais. Então, assim, eu fiz algo que não era muito recomendável, que é ficar com muitos instrumentos virtuais carregados e, além disso, tentar gravar com áudio. Então, vai exigir um pouco mais da máquina. Então, se eu já tinha finalizado os instrumentos, eu podia pegar e transformar tudo em áudio, que daí fica super tranquilo para gravar o instrumento que eu estava gravando ali na hora. Então, assim, a máquina, mesmo sendo 2011, ela suporta muito bem. É super tranquilo. A única situação que eu não recomendaria a ela é se, realmente, você trabalha com muitas tracks. Você precisa usar aí umas 50 tracks, precisa estar com um projeto aberto, no sentido de estar com os instrumentos virtuais ainda em mídia. Então, aí, sim, uma máquina mais nova. Até acho mais saudável você transformar os instrumentos mídia em áudio para ir avançando no projeto, porque, senão, toda hora vai querer voltar a arrumar alguma outra coisa que não ficou legal. Super recomendado. E é bastante interessante isso, porque é uma máquina de 2011, que está bastante atual, funciona super bem. E ela não é, se vocês forem pesquisar, ela não é cara. Hoje em dia, você consegue pegar uma usada e com preço bacana. Ali, eu tinha mostrado as configurações desse Mac, ele tem uma placa de vídeo da Intel. Pelo que eu pesquisei, esses modelos mais antigos, eles tinham problema com placa de vídeo dedicada. Dê preferência, se você for pegar um MacBook 2011, dê preferência para uma placa de vídeo com a Intel para não ter problema. Para quem tinha a placa de vídeo dedicada, algumas pessoas tiveram problema com isso. Pessoal, se esse vídeo está sendo útil para você, eu te convido a acompanhar o canal. Esses vídeos que eu gravo é da minha jornada como músico independente, então eu gosto sempre de estar compartilhando alguma coisa do meu processo, que eu acho legal, que pode ajudar outras pessoas. Se você quiser fazer alguma pergunta, deixa aí um comentário, deixa um like para ajudar o canal. Eu sempre estou respondendo os comentários, beleza? Então, se ficou alguma dúvida, pode aí perguntar. E até um próximo vídeo. Um abraço a todos. E até um próximo vídeo.